A nossa próxima convidada já está, é uma empresária conhecida, ela que no passado domingo preencheu a nossa grelha com uma celebração muito bonita. Cinco anos da sua marca, Beatriz Franck, esta bomba que vem... Do outro lado do oceano! Aí está a senhora, já! Hoje mais descortiva! Boa tarde, Beatriz, bem-vinda, pode sentar. Aonde? Aqui e ali? Aqui pertinho de nós. Ficas mais perto, sentares aqui a primeira. E último! E cá estou! Beatriz, que no passado domingo disse ao Sérgio descansa um pouco. Ele estava a cobrar-me agora mesmo. Não foi, não foi. Descansa um pouco, Sérgio. No horário estarei eu a fazer uma grande festa. Uma festa voltada para a moda, não é? Que é este universo que esta senhora acompanha, trabalha, dedica-se já a largos anos. Cinco anos celebrou no passado domingo a sua marca, que é a Beatriz Franck. Primeiro, muitos parabéns, parabéns pelo desfilo, por tudo o que nós vimos na tela, mas também pelo que não vimos, pelo trabalho, esforço, dedicação e por investires no teu sonho. Conta-nos o desfilo, o balanço, tudo correu bem, como é que tu estás? Eu confesso que... Olá, todas as pessoas da TV Zimbo. Eu confesso, moleque, até agora eu não acredito, quando tu fazes uma coisa que é muito difícil e depois tu... Depois realizas assim e falas assim, ah, aconteceu mesmo. Eu não estou, realize ainda, tipo, a acreditar que aconteceu. Correu muito bem, graças a Deus. As críticas são super positivas. As pessoas gostaram da coleção, gostaram das surpresas, que é a coleção masculina, os acessórios, os calçados, as bolsas. Eu acho que eu consegui proporcionar, pelo feedback, até agora um momento diferente da moda, a música, a moda e fazer aquela ligação entre a moda e o Kuduro. Nunca se pensou em uma manequim desfilar com uma música de Kuduro. Eu quis muito trazer a nossa cultura, a palanca negra, que é um símbolo muito grande da nossa cultura e o nosso Kuduro. No entanto, eu quis fazer essa união. O nome mesmo é essa, Imponência, que é o nome da coleção. E, no entanto, eu tentei trazer toda a nossa cultura angolana nesse mês do nosso desfile, que acho que ocorreu bem, que foi fantástico. Eu estou super maravilhada e super feliz, né? Cansada, mas super feliz. Conseguiste congregar aí coisas muito boas e que identificam-nos muito enquanto povo. E começas este show, porque foi um verdadeiro show, de forma brilhante, reunindo um dos grupos mais icônicos da nossa música. Exato. É um grupo de muitos sucessos, que são os O2. Aham. É pá, diz-me já. E eu confesso-te, nós de casa acompanhámos alguma coisa. Aham. Eu não vi tudo porque depois fiquei morto de sono e apaguei. De sono, exato. Mas vimos alguma coisa. E a primeira coisa que soltou-nos assim à vista foi o facto de teres aí os O2. Eu disse, pá, já começou bem. Sim, até comentei com a Zuleika. Como é que tu consegues criar isto, reunir o grupo? Foi difícil ou não foi? Diz-me lá. Não foi tão difícil quanto disseram. Disseram-me assim, ah Beatriz, não vais conseguir porque o Bigu já não canta. Eu disse, eu vou conseguir porque eu consigo sempre tudo que quero. É assim que eu falei. E depois, eu falo com o Bigu e o Bigu estava na mesma sintonia comigo. Porque eu quis. Foi tão difícil, Igor. Eu quis lançar essa coleção. Eu, ano passado, não lancei coleção. No entanto, bolsas e carteiras sempre foi o meu sonho. Eu vibro muito com bolsas e carteiras. E conseguir isso tudo, eu falei, fogo. Eu disse, eu não tinha força, nem dinheiro, nem nada para conseguir tudo isso numa altura dessa. No entanto, eu sempre disse, pá, tudo é Deus. Tudo é Deus. O dinheiro é Deus. A força é Deus. A sabedoria é Deus. E então, eu queria, dessa forma, agradecer a Deus. E eu queria dar glória a Deus no início. E dizer, olha, isso tudo pertence a ti. Honrá-lo no início. É graças a ti. E no entanto, eu estava com essa sintonia comigo. E o Bigu ia dizendo, ah, já não posso cantar coisas do mundo. Eu falei, boa. Vais cantar gosso pela abertura. Apanhaste. Olha, bingo. E o Bigu disse, a sério, vai me ter gosso. Eu disse, sim. Eu falei, por que não? Falei, pô, eu vou honrar a Deus tudo isso. E o Bigu aceitou logo de primeira e fizemos os planos lá e tudo mais, em violinha e tudo. E os O2, eu sempre gostei muito dos O2. Eu não aceitando os O2, naquele tempo dos 8, 19 anos. Sempre gostei muito deles. E era super fã. E quando eu pensei, eu queria o Dom Kikas primeiro. Fazer angoladamente sensual. Não sei o quanto demais. E depois o Dom Kikas tinha um compromisso. Já disse, não, os O2. Já disse, olha, bingo, os O2. E consegui, graças a Deus, acho que deu certo. O Bigu cantou a parte dele, de Deus. Pois, pois, pois. E depois saiu na parte do mundo. Tivemos que depois, para a música circular, ele recolheu-se. Ele recolheu-se. Porque temos que respeitar a ação. São decisões, não é? Tanto a fé é uma coisa muito forte e nós não podemos por nada brincar com Deus. Exatamente. Nós tivemos aí os O2, não é? Tivemos os O2. Tivemos um desfile fantástico, com grandes novidades. E já acabaste aqui por contar. Era uma das minhas perguntas. Acabaste por contar sobre as bolsas, sobre a roupa de homem. Os homens, a roupa de homem ou o estuar masculino, sempre foi um foco teu, assim, quando abriste. Eu estou a fazer para a mulher, mas também vou fazer para homens. Ou foi uma coisa que... Não. É assim, já estou há cinco anos, já estou há quatro anos, que a coleção é do ano passado. Já estou há quatro anos. Deixa eu fazer alguma coisa para os homens também. Não, Zuleka, sempre foi algo... Eu quis fazer homens já em 2019. Porquê? Porque eu sempre tive... É assim, as mulheres compram muito, mas os homens compram com qualidade. Sim, eles gastam mais. Exatamente. Então, quando chega para comprar, compra de cinco milhões, de três milhões, estás a ver? Nós compramos de um milhão, um milhão e quinhentos, mas os homens compram com qualidade. E eu venho dessa experiência, olha só, vai aqui os próprios para os homens, nós também... Mas nós compramos com mais... Não, não estou, não, papá. Não, nós gastas... É assim, calma. Mas enquanto estás a sair tão bem... Não, mas nós... Não, mas é verdade. Nós compramos com mais frequência. Exatamente, acabamos por gastar quase ou igual ao que um homem gasta, só com mais coisas. Exatamente. É isso aí. Meu Deus, estava a correr tudo tão bem. Mas pronto. Olha, o facto é que esta coleção tem coisas reservadas para nós, porque nós também merecemos. E eu gostei muito, particularmente, dos blazers, eu achei que ficaram muito bonitos. Vamos mostrar um pouco mais daquilo que aconteceu na noite de domingo. Se você não viu, poderá ver um pouco agora. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.